Olá, eu sou Letícia Marangoni e estou aqui para apresentar a raqueteira Red Maria Charapova Kombi. Essa raqueteira faz parte da linha inspirada na tenista Maria Charapova, segunda colocada no ranking da WTA. Suporta até oito raquetes. Confeccionada em nylon, possui três compartimentos. Esse primeiro compartimento é o térmico, ideal para locomover seu equipamento, sendo unificado com as mudanças de temperatura. O segundo compartimento acomoda mais raquetes, porém não contém a proteção térmica. Esse terceiro compartimento também acomoda mais raquetes ou objetos e pertences pessoais de sua preferência. Em tecido mesh, essa raqueteira possui um bolso interno com fechamento em zíper, ideal para transportar seus pertences com segurança e praticidade. O bolso externo acomoda mais acessórios e possui fechamento em zíper. Com um belo adereço, a raqueteira contém um pingente com as iniciais da tenista. Possui bordado o logo da rede por toda a raqueteira. O fechamento dos três compartimentos é em zíper duplo, possibilitando abrir e fechar para ambos os lados. Possui alças de mão e alça para as costas. A alça para as costas possibilita a utilização da raqueteira como mochila. Elas são ajustáveis, com revestimento acolchoado, proporcionando maior conforto. E suas alças são facilmente removidas. A ProSpin oferece essa raqueteira pelo melhor preço e com as melhores formas de pagamento. A ProSpin oferece essa raqueteira pelo melhor preço e com as melhores formas de pagamento.